Hoje é um momento muito importante de poder sintetizar no palco e também no trio elétrico toda essa movimentação da nova música sertaneja. Pela primeira vez, as quatro principais atrações da nova onda sertaneja sobem num palco. A Rádio Tupi FM é uma rádio sertaneja, é a responsável por todo esse movimento que vem acontecendo nos últimos anos no Novo Sertanejo. Compreendendo 12 horas de festa, nem Jorge e Matheus, às 3 horas no palco. Maria Cecília Rodolfo, Fernando Soracaba e Lua Santana também eram presença nessa festa. A Rádio Tupi tem uma história com os sertanejos que já vem de longe. Ela já foi em primeiro lugar absoluta em São Paulo com os sertanejos de uma outra geração. E essa geração estava um pouco desgastada. Houve uma acomodação geral, tanto da parte da rádio quanto da parte dos artistas. As letras eram mais aquele papo de o cara levou um chifre, foi para a fazenda chorar. Hoje tem parra, vou fazer o movimento, lá no meu apartamento, entrou gostou, gamou, quer mais. Neste momento, estamos aí com o Henrique e o Diego se apresentando no trio, cantando música sertaneja e também música de axé, sempre gostei. E a gente foi em busca de trazer uma nova proposta. Nós viajamos para o estado do Paraná, Mato Grosso, Goiás, para saber o que de novo estava acontecendo. E a partir desse momento, nós começamos a trazer essas músicas novas para serem executadas na Rádio Tupi em São Paulo. Vou pagar promessa de joelhos, só pra esquecer você. Vou passar os dias lá na rua, eu não quero mais te ver. Só vocês, ó. Vou pagar o meu coração, bater o pé, pra não morrer de paixão. Não quero, país, esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, o que é a Deus? Pra quem vem do interior do país, tocar em São Paulo numa grande rádio é um sonho. A gente, quando vinha a São Paulo, ou ouvia falar dos grandes artistas sertanejos tocando na Tupi, a gente sabia da importância que ela tinha pra música sertaneja. Ah, volta, chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, princesa, adeus, solidão, vou fazer pirraça pro seu coração. Começou no interior do Paraná, chamado de sertanejo universitário. E hoje já tá como o novo sertanejo, sertanejo pop, enfim. Uma nova geração de artistas sertanejos, que são na maioria universitários, que tem fazendo uma música com letras mais elaboradas, com arranjos muito mais caprichados. Olha o histórico da música sertaneja, desde a década de 50, desde quando existiam os duas masculinos e femininos lá, as duplas caipiras mesmo, as influências musicais foram transformando essa música ao longo do tempo, a gente presenciou isso muito forte na década de 90, né? A gente vê que a música tomou um outro rumo, né? Acho que o papo da música ficou mais urbano, então, por isso atraiu um outro tipo de público. Tem uma nova linguagem no ar, as letras têm esse papo muito mais jovem. Só sofria por amor, agora não, agora já tá um lance mais de desabafo. Acabou, acabou, a fila anda e vamos embora, partir pra outra. Não é mais aquela coisa tão chorosa. O ritmo também é um pouco diferente do sertanejo antigo, meio pop hoje, não é tão sertanejão raiz. As músicas são mais aceleradas, são mais pra cima, eu acho que tudo isso junto proporcionou pra que o sertanejo chegasse a pessoas que talvez antes não gostassem do sertanejo. O sertanejo é um ritmo que abraça os outros ritmos e criou-se várias vertentes com várias duplas que criam segmentos aí dentro. Por exemplo, o Fernando Sorocaba tem uma pegada que lembra um pouco a música country, mas ao mesmo tempo a gente usa a forma de tocar a vaneira do sul do Brasil nas nossas músicas agitadas. Vai, vai, sai fora, tchau, tchau. Então o Vitor e o Léo tem uma linguagem, o Luan Santana tem um outro papo, enfim, cada um caminha pra um lado. Isso é muito legal porque o gênero só tende a crescer. Tem uma pitada de rock, tem uma pitada de cal, tem uma pitada de axé. Eu me rendo, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brincar não, chega dessa história de mancar a delegada da Varijão. Brincar não, não, nunca. Um, 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 um. Brincar também. Um delegado será que sou motivo de investigação. A princípio foi a Percussão Baiana. Depois veio os elementos do pop Eu me lembro que é a primeira vez que eu ouvi a música minha na Tupi FM E eu fiquei feliz demais Com certeza é a maior rádio sertanejo que a gente tem no Brasil inteiro E eu fiquei muito feliz Porque não é qualquer um que toca na Tupi Então é muito legal Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acose Eu preciso flutuar Os nossos números de audiência aumentaram, multiplicaram A chegar a números históricos de audiência com esses novos artistas Não que os outros artistas sertanejos que tocavam na rádio deixaram de tocar Eles começaram a se preocupar mais em correr atrás dos seus arranjos, as letras de músicas As outras emissoras que eram mais dedicadas ao rock, ao pop rock Que até então não tocavam música sertaneja Hoje elas abriram na sua programação espaço para os novos artistas da música sertaneja Que é uma coisa bastante interessante por um lado E nos obriga a gente procurar novos talentos da música sertaneja Porque começa a pulverizar a audiência O novo sertanejo está para o Brasil como o country estava para os Estados Unidos nos anos 70 Era uma coisa muito enraizada no interior E aí começaram a vir bandas como Creedence, Creed Water e outras bandas E vieram para os grandes centros E hoje está estabilizado O country americano disputa de igual para igual os grandes prêmios como o Bremen e etc e tal O público hoje não tem mais um receio de falar Ah, eu escuto sertanejo Hoje não, todo mundo escuta Fala não, é bom demais, eu adoro Não tem mais preconceito nenhum A Tupi FM, em abril de 2008, alcançou o primeiro lugar no Ibope em São Paulo Desde então, permanece líder no mercado até maio de 2011 Quando completa três anos em primeiro lugar entre todas as emissoras de São Paulo A Tupi FM, em abril de 2008, alcançou o primeiro lugar no Ibope em São Paulo